A Leiturinha já proporcionou inúmeros momentos de conexão para milhares de famílias no Brasil. Em 2022, comemoramos um marco muito especial na nossa história, a inauguração da Loja Leiturinha. Localizada em Poços de Caldas, a loja é a tradução do propósito da nossa marca. Cada detalhe foi pensado com muito carinho. O objetivo é proporcionar momentos em família e oferecer produtos selecionados por nosso time de especialistas. Além de itens exclusivos da marca, como produtos dos nossos personagens e, claro, os livros originais Leiturinha, as assinaturas do nosso Clube do Livro também estarão disponíveis na loja. A novidade expande a experiência dos nossos leitores que podem se conectar com a nossa marca, tanto no mundo digital quanto no mundo físico. Além de ser um ponto de encontro entre aqueles que, como nós, acreditam no poder da leitura. Leiturinha. Momentos que fazem história.